Eu já me conformei Que eu não dou certo com ninguém Coração de pedra não nasceu pra ser refém Vou me relacionar, eu vou correr perigo Eu vou iludir, você e o digo E agora pra que ele iria, eu não quero Surtido, desprezer, cora Essa boca só que a mão Traga pra que ele iria, eu não quero Surtido, desprezer, cora Essa boca só que a mão Traga pra que ele iria, eu não quero Na outra cabeça, cita-do-me-essas Você tá aí, eu já parei de chorar Vem nó, faz amiga, vem me chutar Agora eu tô sentindo na outra cabeça De tanto comer essas bols Eu já parei de chorar Vem nó, faz amiga, vem me chutar Eu já me conformei Que eu não dou certo com ninguém Coração de pedra não nasceu pra ser refém Vou me relacionar, eu vou correr perigo Eu vou iludir, você e o digo E agora pra que ele iria, eu não quero Surtido, desprezer, cora Essa boca só que a mão Traga pra que ele iria, eu não quero Surtido, desprezer, cora Agora eu tô sentindo na outra cabeça Cita-do-me-essas Você tá aí, eu já parei de chorar Vem nó, faz amiga, vem me chutar Agora eu tô sentindo na outra cabeça De tanto comer essas bols Eu já parei de chorar Vem nó, faz amiga, vem me chutar Voz, xinxê, não vai mais chamar Thiago Silva Voz, xinxê, vai chamar o bravo O bravo do YouTube O B